o raparista boa noite tá bom parece parece essa ponte apareça situação dessa ponte é na estrada juara Juruena é menos quilômetro 100 e o 150 160 mais ou menos dando pra dentro 3J situação dessa ponte os caras teve que voltar entrar dentro teve que voltar subir a serra aqui pra ir lá buscar pra ir pra Juruene contra o Iguaçu ó pessoal situação dessa ponte tem condições de um pai de família passar numa ponte dessa só pra vocês verem e aí O que é isso? Estou a sanção Estou a sanção Estou a sanção